Oi Fubazada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, tomara que você esteja também Tô aqui passando frio, querida Mas eu tô indo pra hora da gostosura agora Porque eu vim aqui pra experimentar comida oriental, Fubá É um desorientado experimentando comida oriental Eu não sei se a comida é japonesa, se a comida é chinesa Se é tailandesa, noruegresa, francesa Pão na chapa em cima da mesa Ou baixa com certeza Eu só sei que é lá dos países da turma que tem o olho puxado Comprei pela internet, veio uma caixinha com algumas comidas Comidas pititicas, Fubá do céu Que eu pensei, meu Deus, o céu criou o maior Mas tá bom Tava lá um monte de comida Vai dar pra fazer uns dois, dois vídeos Acho que vai dar pra fazer de comida oriental pra vocês Então eu vim hoje aqui pra experimentar Cês aguardem, tem cada coisa diferente aqui na mesa Coisa que eu nunca imaginei na minha vida E vou mandar pro bucho, Fubá, que eu sou capaz E antes de experimentar então, Fubá Eu quero que cês se inscreva É muito importante que cês se inscreva nesse canal aqui Vou ficar louco de feliz Não assiste esse vídeo clandestino, viu, Jaguara Ah, e só avisando que já tem um vídeo aqui, ó Experimentando coisa oriental Cês podem dar uma olhada aqui Né, é o vídeo das coisas que eu comprei lá na loja de Sorocaba Mas dessa vez foi pela internet mesmo Porque é o único meio que eu tenho Não tem como fazer Aperta o joinha, Fubá, se cês já tá inscrito Que daí o YouTube vai entusar mais vídeo no celular de cês Aperta o sininho também pro YouTube avisar cês que tem vídeo novo E vamos que vamos, Fubá Experimentar as coisas que eu tô louco de vontade aqui Primeiro, Fubá, vamos pegar essa bebida aqui, ó É bebida porque tá inscrito aqui, ó Basta adicionar água quente ou gelada Como hoje tá muito frio, eu vou colocar água quente aqui, né Imagina se eu colocar água gelada Congela tudo na minha tripa Pergoso soluçar, quebrar a tripa no meio A gente tem que agradecer por quem deixaram o recadinho aqui, né Pra gente saber como que faz Porque como que vai ler isso daqui, gente do céu Aliás, se tiver alguma oriental aí, gente De qualquer país do Oriente Já arrasa nos comentários pra saber o que que é essas coisas aqui, ó Só que aqui no papelzinho tá escrito Adicione água quente ou gelada Mas não tá falando se é pra chacoalhar Se é pra mexer Se é pra fechar e deixar quieto Se é pra pôr água e fazer um benzimento A gente não sabe Não tá escrito aqui Só tá escrito shake Então se tá escrito shake, quer dizer que shake é chacoalhar, né Ou pode ser um shake da Arábia também Que mandou essa bebida aqui Quem beber e adorar, ele vem buscar depois, né Bom, não sei, fubá Aqui tem uma marquinha Pode ser que a água seja até aqui Então eu vou pegar um pouco de água quente lá E vou pôr aqui pra nós ver Que bebida será que é essa, não? Imagina se é uma bebida alcoólica, fubá do céu Eu saio daqui doida louca Lucy crazy do meio do vídeo Ai, aqui tá falando que é pra esperar 5 minutos Não é que tá falando Tem o desenho aqui, ó Vocês tão vendo aqui, ó Primeiro tem o desenho de uma vaca Então eu posso entender que não é pra pôr água Igual tá escrito aqui É pra pôr leite A não ser que a vaca nos países do Oriente dê água, né Às vezes é uma vaca moderna Contratada pela Sabesp Ela falou, não vou dar leite não Se quiser eu dou água E quando eu tô com gás E sai água gaseificada Ai, que baixaria E daí tem o reloginho aqui, ó Mostrando 5 minutos E daí tem um negócio de chacoalhar Então eu acho que é de chacoalhar Como tá escrito que é pra pôr água Eu vou pôr água Mas eu tô sentindo que é de pôr leite nesse negócio Deixa eu pegar água lá Pera aí Pronto, já catei a água aqui, fubá Tá pelando Tá mais quente que a piscina do satanás Deixa eu abrir aqui Cheirar Um cheiro estranho Cheiro de vocês ver Mas lá dentro, fubá Tem um pacotinho Mesmo que foi um pacotinho de chá E tem mais um Talvez vocês consigam ver Olha lá, ó E tem mais um negócio branco lá dentro Parece um açúcar Vocês tão vendo? Que será isso? Não? Ai, vamos tacar água aqui pra ver Enquanto eu vou gravando o vídeo Colocar água até a marquinha Ai, se cai água quente de mim Segura, vai ser só berro meu aqui Colocar água Com frio desse nem a água Coitada, tá quente direito Tá saindo fumaça, não tá quente Agora vamos fechar Ou será que tem que mexer com a faca aqui primeiro? Bom, não sei Vai saber se não fizeram feitiço ou alguma coisa Vamos dar uma passada de faca aqui Pra cortar o quebrante, né? Na minha cidade tem uma mulher Que ela benze dor de dente com faca Vocês acreditam? Pode tá dor de dente Se você estiver, fubá Deixa eu ir fechando aqui Senão coiseia E é pra chacalhar, né? Dá uma chacalhada aqui Ai, se estoura esse negócio Pode tá dor de dente Que você tiver, fubá Pode tá o dente vazando A bochecha inchando O dente latejando O céu da boca trincando Ela benze com a faca quente Coise no seu rosto Depois ela finca a faca no pé da flor Daí ela fala pra você assim Vai parar de doer agora E para, viu? Já fui duas vezes lá Vai parar de doer agora Só que você tem que ir no dentista Porque daí amanhã Depois volta É um benzimento, não é um milagre, né querida? Vou contar uma história pra vocês Senta que lá vem a história E daí uma vez Uma mulher que fazia treininha Já que tava com dor na boca Não tava aguentando Ela andava pra roupa Fazer assim Se conversar com a mulher Dor na boca Com o que tava atada E a turma cobrar Na porta da casa dela Consegui nem falar Fubá do céu Que ia pagar no dia 5 Aí a mulher foi na casa dela Ela benzeu com a faca quente Colocou assim no colho da mulher Tirou na hora a dor E ficou no pé da flor E não pode mexer naquela faca Pois a fia dela Muito curiosa Foi lá e tirou a faca No que a fia dela tirou a faca A dor de dente da mulher Passou pra menina Ficou a menina Vai treininha com dor na boca Pra aprender a ser curiosa Bom, chacoalhei aqui Fubá Vamos esperar os 5 minutos Eu vou deixar por último Então Depois nós experimentamos Vamos chacoalhar Com quem não quer nada Nós já bebemos Isso se não destemperar Minha barriga Fubá Vamos testar esse daqui Esse melzinho Gente Esse negócio da minha época Vinha a pinga dentro Na época do rodeio Não vinha Vocês já beberam a pinguinha Desse jeito no rodeio Por Deus do céu Você bebe uma Você bebe duas Na terceira Você já tá gritando Em rua no meio da turma Pior que isso aqui Eu vou ter que abrir Bem certinho com a tesoura Pra depois poder fazer a capa Espera, deixa eu mostrar pra vocês Tá cheio de desenho De as coisas Olha lá Dos bichinhos Vocês conseguem ver aqui Um monte de bichinho bonitinho Com a língua pra fora Os coitadinhos devem estar com sede Deixa eu abrir aqui Pra experimentar O que será isso? Espera aí Não saiu? Agora vai sair Deixa eu ver Hum Que delícia Gente Deixa eu mostrar pra vocês Não é líquido É uma gelatina Quer ver, ó Olha lá Que gostoso É uma gelatina Bem durinha Fubá Nossa Que interessante Olha lá Vai pulando a gelatina Pra cima Daí você pega Hum Eu acho que deve ter sabor De abacaxi Ou pêssego Ai que gostoso Ela derrete na boca A hora que você mordeu Ela acaba Nossa Que delícia Deixa eu deixar aqui Depois eu vou comer esse resto Perder não vai não Vamos experimentar esse Fubá Também que eu não faço ideia Do que que seja Deixa eu ver se veio escrito Não veio escrito Tá escrito uma galinha aqui Tá escrito não Tá desenhado uma galinha aqui Será que é sabor de ovo? Ou é sabor de galinha? Ou é comida de galinha Que eu tô comendo? Não vai saber, né? Bom, não sei Fubá Vamos abrir aqui Eu falei pra vocês Deixa eu abrir certinho aqui Que eu não posso tragar a embalagem Vou ter que tirar foto Pra fazer capa Deixa eu ver o cheiro Cheiro diferente? Espera aí Sabe o que tá cheirando? O arroz quando queima na panela Deixa eu pegar aqui Pra nós ver Olha lá É um Um negocinho assim, ó Deixa eu aproveitar pra me ver Ai, não deu pra sentir o sabor Deixa eu pegar vários Já sumiu na boca? Um bocado assim, ó Espera aí Hum, que delícia Eu não consigo saber o que que é Ele lembra omelete, mas é meio doce A textura é de um cheetos Mas é mar... Ai, gente, é maravilhoso É doce, mas é salgado Deixa eu pegar mais um Não sei... Não faço ideia do que que seja fubá Mas é uma delícia isso daqui Eu ia falar pra vocês que lembra ovo Mas não lembra ovo Ai, não consigo saber Bem de longe lembra um ovo frito salgado Com um pouco de açúcar E mais um pouco de cebolinha Mas não sei Ai, essas coisas orientais deixam de louco, né? Quer ver, fubá? Deixa eu pegar outro aqui Pegar esse Não sei do que que se trata também Pela letra não consigo traduzir pra vocês Ai, meu Deus Que delícia comer essas coisas aqui A sorte que eu gosto de as coisas diferentes Não, o que que eu ia fazer? Ó, parece uma bolachona mesmo Deixa eu ver o cheiro Nossa, vai que cheiro diferente Tem cheiro daquele chocolate vegano Que vocês mandaram pra mim esses tempos Puro cheiro daquele Deixa eu tirar um pedaço Ai, é mole Eu pensei que era crocante Olha lá É tudo grudado Deixa eu experimentar no IV Olha que gostoso Parece uma massa Sabe quando você tá Só tem farinha, ovo e açúcar Um pouco de leite Ou água na sua casa Você faz um bolinho E frita Tem mais ou menos esse sabor Só que a textura Pera aí A textura é como se você fritasse um pão seco É bem gorduroso, fubá E é doce Ai, sabe o que que lembra? Sabe quando você compra sonho na padaria Você deixa de um dia pro outro Que ele fica meio durinho Meio oleoso Lembra mais ou menos aquele sonho Só que só o pão Sem o recheio É gostoso Mas não é maravilhoso não Não compraria Ou de repente Já chegou vencido aqui em casa, né? Vá saber se não saiu o ano passado Lá da China, é isso? Passou na alfândega Que eu tirou pelo Tiraram pelo verde E trouxe pra mim Vá saber, né? Vá saber, fubá Tem esse daqui também, fubá Esse daqui eu tô comendo Olha lá Porque a cara que o bichinho tá fazendo aqui Cara de égua fugitiva Então eu tô com medo de ser ruim Com medo de ser amargo Vou abrir aqui pro e ver Deixa eu ver o cheiro Ó, o cheiro é gostoso Nossa, tem cheiro de Agudão doce Ó Saiu carocinha aqui Puro cheiro de agudão doce, fubá É pior que como a gente não pode ler o rótulo O que que a gente não pode fazer? Bom, vou morder Sérgio, que Deus quiser, fubá do céu Vamos ver Parece que você tá mordendo um Cheetos Bem grosso Só que ele é doce Não, o Cheetos não é doce Mas o recheio é Vai dar uma confusão na língua da gente A minha língua vai ficar louca Vai cair Não faço ideia do sabor do que que seja, fubá Mas não é ruim É um sabor diferente Hum Ah, é tão difícil Tá tentando Distinguir o sabor Pra vocês Só que eu não consigo Mas é gostoso Não é ruim, não Sinceramente Eu ia me dar bem no Oriente, querida Podia me oferecer O que que eles quisessem Lá que eu comia Eu passava fome Agora, fubá Tem essa balinha aqui, ó Vamos abrir Parece um sonho de valsa Só que é de papel Deve ser um sonho de shot E não um sonho de vanerão Não tá desenhado nada Quer dizer, tá desenhado Mas nós não entendemos, né Porque é um desenho do Japão Sei lá de onde que é E daí ele vem enrolado num papel Eu tô achando que é uma rapadura Mas vamos abrir aqui pra lá e ver Nossa, e daí dentro tem um plástico E dentro tem um negócio Que nós vamos saber agora Do que se trata Pera lá Ela é tudo moiadinha de cheirar Nossa, ele cheira Lembra o cheiro da ameixa Será que é alguma fruta seca? Deixa eu experimentar aqui, ele vê Nossa Ele começa bem azedo Depois fica doce É uma fruta É uma fruta seca Fubá não sei qual No final ele lembra ameixa Mas no começo Lembra limão Ah, agora Derradeira aqui Vamos testar o nosso Não sei o que que se trata Vamos ver aqui Deixa eu abrir Tá quentinho o fubá Ainda com um frio desse Nossa, que cheiro estranho Então que cheiro de chá Vamos experimentar nós e ver Ai meu Deus Eu tô com medo Eu vou morrer Bom, vamos ver Pera aí Hum, é gostoso Gente, isso aqui parece chá misturado com leite Chá Eu não sei chá do que que é Mas você pega meio copo de chá E meio copo de leite E mistura Bem docinho Pera aí Nossa, me senti uma bezerra japonesa agora Nariz de bezerra já tem Olha lá Ai, mas é gostoso esse daqui Será que eu chacoalhei bem Pra misturar bem Esse daqui é o mais gostoso de todos Fubá Nossa, já me deu um suador aqui Não repare que eu tô de pijama por baixo Viu Nossa, que suador que deu esse negócio Deve ser leite de vaca do deserto Ou leite de camela, né Vai saber Deixa o bebê mongolo Hum Esse é o mais gostoso, Fubá Ó dentro Não sei Não dá pra vocês ver a cor que vai Senão vai perigoso derramar Deixa eu ver aqui Olha lá a cor dele, tá vendo Maravilhoso isso aqui, Fubá Nunca imaginei Só que eu não consigo saber chá do que que é Hum Que delícia Gente, esse é o vídeo de hoje então Tem mais coisa japonesa pra experimentar Viu Japonesa, chinesa, tailandesa Tudo terminado com esa Se vocês quiserem o Vorta aqui Pra experimentar mais comida japonesa Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeos Vocês podem dar uma olhada Com quem não quer nada, Fubá do céu Lembra de trazer alguém pro canal pra cá Traga seu vizinho Traga seu primo Seu gato Seu pré-ar Traga todo mundo, Fubá E faz se inscrever Não adianta só trazer Faz se inscrever Aqui do lado tem dois vídeos Pra vocês assistirem Assistam dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, Fubá do céu O mais importante é nós estar sorrindo aqui junto Tchau, Fubá Até o próximo vídeo, viu